Olá, eu sou Gabi Paína do NAMU e no vídeo de hoje você vai aprender a diferença entre os exercícios aeróbicos e anaeróbicos para escolher a melhor atividade segundo os seus objetivos. Ficou curioso? Então fique com a gente até o final e caso queira se manter bem informado sobre saúde e bem-estar, se inscreva no canal do NAMU e clique no sininho para receber um aviso sempre que postarmos um novo vídeo. Provavelmente você já escutou falar sobre exercícios aeróbicos e anaeróbicos, mas você sabe realmente o que significam esses termos e qual a diferença entre eles? Na verdade, a diferença é que o primeiro utiliza oxigênio como principal fonte para a produção de energia nos músculos. Já o anaeróbico faz uso de carboidratos durante a prática de exercícios de alta intensidade e curta duração, ou seja, quimicamente o que acontece é que nos aeróbicos as células dos músculos consomem oxigênio para produzir energia e como os exercícios aeróbicos são feitos em um período maior, o corpo humano precisa de mais energia e por isso as células musculares precisam consumir mais oxigênio. E é justamente por isso que os exercícios aeróbicos são os mais indicados para emagrecer, já que atuam como estimuladores das funções dos sistemas cardiorrespiratório e vascular e também do metabolismo. Até mesmo porque para suprir a energia do músculo a partir do consumo do oxigênio, eles aumentam a capacidade cardíaca e pulmonar da pessoa. Mas esses não são os únicos fatores ligados ao emagrecimento pela prática de exercícios aeróbicos. Essas práticas também aumentam a capacidade do corpo de eliminar gordura porque aumentam a presença de enzimas específicas nos músculos para isso. Já quanto aos tipos de exercícios aeróbicos, vários deles podem ser praticados em prol da sua saúde. Caminhada, corrida, dança, natação e ciclismo são apenas alguns exemplos. Já nos exercícios anaeróbicos, o oxigênio não é utilizado para produzir energia. Isso porque esses tipos de exercícios usam os hidratos de carbono do corpo para essa finalidade. E ao contrário das atividades aeróbicas, as anaeróbicas são compostas por exercícios de alta intensidade e curta duração. São atividades mais indicadas para quem deseja ganhar massa muscular. Mas também podem ser feitas para quem precisa perder peso. E se esse é o seu caso, saiba que isso é possível porque no exercício anaeróbico, a energia gerada através do tecido vivo. E por isso, mesmo depois de finalizar as atividades, as células continuam a queimar caloria. Além desse benefício, os exercícios anaeróbicos aceleram o metabolismo, fortalecem o sistema imunológico, combatem várias doenças, aumentam a resistência do sistema cardiovascular e também fortalecem os ossos, prevenindo a osteoporose. Muitas atividades podem ser consideradas exercícios anaeróbicos, pois diversos tipos de treinos não utilizam oxigênio para desenvolvimento muscular, como por exemplo a musculação, o pilates e a natação. E caso você queira saber qual o exercício mais indicado para você, saiba que um programa completo de exercícios deve apresentar os dois tipos de atividades físicas, a fim de melhorar a resistência cardiorrespiratória, fortalecer os músculos, ganhar massa muscular e evitar perda de massa óssea. Além disso, também deve ter muito alongamento para manter e melhorar a flexibilidade muscular. E caso seu objetivo seja a perda de peso, tanto os exercícios aeróbicos quanto os anaeróbicos são bem eficazes, já que ambos aceleram o metabolismo e provocam o fenômeno chamado de after burning, que é a queima de gorduras que acontece durante o pós-exercício. Esse processo é muito comum após as sessões de pilates, mas é claro que o ideal é associar esses dois tipos de exercício à dieta equilibrada. Gostou da dica? Quer começar hoje mesmo a fazer pilates? Então conheça os cursos online de pilates do Namu. Durante as aulas, você vai aprender a executar os exercícios do método pilates no solo, que vão te ajudar a manter a forma e o bem-estar em dia. Você não pode perder! Abraços e até breve!